Milionários Ricardo Jeromel Introdução Meu objetivo maior com este livro não é tornar-me bilionário. Aliás, há apenas uma pessoa no mundo que se tornou bilionária tendo como principal atividade profissional escrever livros. J.K. Rowling, autora do fenômeno mundial Harry Potter. Minha principal motivação para escrever este livro é a mesma que me fez aceitar fazer parte da equipe da riqueza Wearteão, da Furbis, um seleto grupo de repórteres da revista norte-americana que cobra exceção de bilionários. Não me formei em jornalismo, caí de paraquedas na Furbis e fiquei profundamente empolgado com o privilégio de trabalhar descobrindo e revelando como os mais bem sucedidos empresários da atualidade fazem para alcançar e se manter. Neyek Batista O topo ia acumular vastas fortunas no caminho. Desde o primeiro dia na equipe da riqueza, tentei encontrar semelhanças entre os diversos bilionários. Meu propósito com este livro é mostrar que os 1.645 bilionários presentes na lista da Furbis possuem mais características em comum do que a quantidade de zeros antes da vírgula em suas contas bancárias. Eu acredito que existe um 1.7 bilionário, o que faz com que a maioria desses ricaços pense e haja de maneira similar. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro que não há traços de personalidade predominantes na maioria dos bilionários. Uns são tímidos, outros extrovertidos, uns casaram diversas vezes, outros são eternos solteiros, e outros se casaram apenas uma vez com o amor da adolescência. Uns demoram para tomar suas decisões, outros são assumidamente mais impulsivos, uns especializam sem uma área, outros são generalistas. Não sei, e nem é meu objetivo descobrir aqui, se traços de personalidade são inatos ou se alguém pode mudá-los. Porém, para mim está claro que possuir qualquer característica não vai fazer com que você tenha mais, nem menos, chances de tornar-se bilionário. Independentemente de suas personalidades diversas, quase todos os bilionários parecem seguir a risca a oito regras que descrevem detalhes neste livro, enquanto compartilho as curiosas e interessantes histórias desses personagens reais. Escrevo para a Forbes desde julho de 2011. Este trabalho mudou minha visão de mundo. Já me peguei afirmando que alguém só tem algumas centenas de milhões de dólares. Vemos bilionários e ramificações de seus impérios o tempo todo, nos nossos produtos preferidos, nas grandes invenções da humanidade, nos aplicativos e websites em que passamos boa parte do nosso tempo, nas redes de restaurantes que vemos em todas as megalópolis do planeta, nas roupas que usamos todos os dias, naquela multinacional onde seu amigo trabalha. Nitidamente, uma parte importante do nosso cotidiano ajuda a enriquecer bilionários. O premiado repórter da Forbes, e meu grande amigo, Steve Bertone, teve a brilhante ideia de mostrar a presença dos bilionários no nosso cotidiano. Adaptei o texto a seguir e inseri os valores entre parênteses, que representam a fortuna pessoal de cada bilionário no dia da publicação da lista da Forbes de 2014 em dólares. Ao acordar, a primeira coisa que faço todos os dias é checar meu Twitter, Jack Dorsey, 2, 2 bilhões de dólares, Ivan Elias, 3, 5 bilhões de dólares, Igmail, Sergei Brin, 31 bilhões de dólares, Larry Page, 32, 3 bilhões de dólares, no meu Samsung Alachi, Jaipson Lei, 4, 5 bilhões de dólares, Leicun Lei, 1, 7 bilhões de dólares, depois me visto, com calças jeans diesel, Renzo Rosso, 3, 3 bilhões de dólares, e uma camisa polo, Hal Plowren, 1, 1 bilhões de dólares, no caminho para o escritório, tomo café nos Starbucks, ou Art Shirts, 2, 1 bilhões de dólares, onde penso que tenho que parar de andar a pé e comprar um carro, adoraria ter uma BMW, Suzane Claten, 17, 4 bilhões de dólares, enquanto o computador da marca deu, Michael deu, 17, 5 bilhões de dólares, liga, com aquele barulho irritante do processador Intel, Gordon Moore, 5 bilhões de dólares, abre uma garrafa de água Fiji, Linda Stewart Resnick, 3, 5 bilhões de dólares, ainda tenho ressaca da noite anterior, que foi regada a Rebu, Dietrich Mateschitz, 9, 2 bilhões de dólares, Ski Vodica, Rosa Ana Magno Garavoglia, 3, 5 bilhões de dólares, já está quase na hora de ir almoçar e percebo que, em vez de trabalhar, passei amanhã no Facebook, Mark Zuckerberg, 28, 5 bilhões de dólares, Bustin Moscovits, 6, 8 bilhões de dólares, Eduardo Saverin, 4, 1 bilhões de dólares, Cian Parker, 2, 6 bilhões de dólares, Sheril Sandberg, 1, 0, 5 bilhões de dólares, e buscando voos no Expedia, Barre de Ler, 2, 4 bilhões de dólares, em dúvida entre comer um lanche no Burger King, Jorge Paulo Lehmann, 19, 7 bilhões de dólares, Marcel Rea Mantelis, 10, 2 bilhões de dólares, Carlos Alberto Sicupira, 8, 9 bilhões de dólares, Onus Subway, Frida e Luca, 3 bilhões de dólares, Encontra um amigo com tênis Prada, Milkcia Prada, 11, 1 bilhões de dólares, Camisa Armani, Georgi Warmani, 9, 9 bilhões de dólares, Jaqueta Zara, Amancio Ortega, 64 bilhões de dólares, e óculos Ray-Ban, Leonardo Belvecchil, 19, 2 bilhões de dólares, resolvemos não comer e bater papo em um bar, eu tomo uma cerveja Enequim, Charlene de Carvalho e Enequim, 10, 4 bilhões de dólares, e ele pede uma dose de Patron Tequila, Johnny Pau de Joria, 3 bilhões de dólares, conversamos sobre a última luta de Ufigo, Irmãos Frank e Lorenzo Fertitta, 1, 3 bilhões de dólares cada, o último jogo de futebol entre Aquemilá, Silvio Berlusconi, 9 bilhões de dólares, e Manchester United, Malcolm Glazer, 4, 2 bilhões de dólares, e sobre os nossos filmes favoritos, Guerra nas Estrelas, Georgi Lucas, 4, 9 bilhões de dólares, e ET, o extraterrestre, Steven Spielberg, 3, 4 bilhões de dólares, depois, volto ao escritório, mas passo mais tempo no WhatsApp, Jango, 6, 8 bilhões de dólares, e Brianna Kitton, 3 bilhões de dólares, do que trabalhando, fim do expediente, volto para casa, e assisto a entrevista do Michael Jordan, que só entrou na lista em junho de 2014, no programa da Upral em Frey, 2, 9 bilhões de dólares, e passo a noite jogando os pocos, Bill Gates, 76 bilhões de dólares, Paul Olin, 15, 9 bilhões de dólares, Steve Ballmer, 19, 3 bilhões de dólares, na TV LG, Bom Mouco, 1, 5 bilhões de dólares, Bom Neon Likou, 1, 1 bilhões de dólares. Apesar de a Forbes ter sido criada em 1917, a revista é notória no mundo todo por conta de sua lista de bilionários, que só foi criada em 1987, ano de meu nascimento, Na primeira lista da Forbes, em 1987, havia 140 bilionários, sendo que apenas 3 eram brasileiros, Sebastião Camargo, fundador do conglomerado industrial Camargo Corrê, e também proprietário da conhecida marca de chinelos havaianas, Antônio Hermílio de Moraes, um dos acionistas controladores do grupo Votorantim, que figura entre os maiores e mais diversificados grupos da América Latina com negócios nas áreas de alumínio, papel e celulose, energia, cimento e outros, e Roberto Marinho, que transformou um pequeno jornal herdado de seu pai em 1925 no maior império de mídia da América Latina. As organizações Globo, dentre os três magnatas presentes na lista original, apenas Antônio Hermílio de Moraes fez parte dos 65 bilionários brasileiros da lista da Forbes de 2014 com uma fortuna pessoal estimada em 3,1 bilhões de dólares. Moraes faleceu na noite de 24 de agosto de 2014. O bilionário gostava de manter um estilo de vida simples, dirigia seu próprio carro, andava a pé no centro da cidade e doava quantidades extremas de tempo e dinheiro ao Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, ajudando a transformá-lo em um dos maiores e mais avançados centros médicos da América Latina. Em 2014, a lista da Forbes incluiu 1.645 bilionários, sempre em dólares. Todas as fortunas mencionadas no livro refletem estimativas da Forbes em relação ao que o bilionário tinha em 12 de fevereiro de 2014, data usada para calcular a fortuna que saiu na revista com a lista de bilionários em março de 2014, por causa da cotação do dólar contra o real naquele dia, 1 real igual a 0 dólares, 4.135. Podemos afirmar que cada membro da lista possui um patrimônio pessoal superior a 2,4 bilhões de reais. Estudo da Boston Consulting Group, BCG, uma das mais importantes consultorias do mundo, com 81 escritórios em 45 países, revela que no Brasil há mais de 70 mil famílias milionárias em dólares, sendo que 227 famílias têm patrimônio financeiro superior a 100 milhões de dólares. Porém, na data de publicação da lista, em março de 2014, apenas 65 brasileiros faziam parte da lista de bilionários da Forbes. Esse número aumenta rapidamente, conforme novas fortunas são construídas, e a Forbes divulga novos bilionários quase toda semana durante o ano. Na lista de 2014, 268 estrearam como bilionários, incluindo 42 mulheres, um recorde. Alguns novos bilionários são, Janko, ucraniano de 38 anos e fortuna de 6,8 bilhões de dólares, fundador do aplicativo WhatsApp, Alexandre Grandeno Barteli, brasileiro de 64 anos e fortuna de 1,5 bilhões de dólares, que cofundou a empresa que mais manufatura sandálias no mundo com o irmão gêmeo Pedro, Folorunço Alakija, nigeriana de 63 anos e fortuna de 2,5 bilhões de dólares. A primeira bilionária do seu país, começou sua carreira como secretária em um banco na década de 1970, antes de estudar design de moda na Inglaterra. Enriqueceu por ter criado um serviço de catering para mulheres da alta sociedade. Em 2014, 4 países estrearam na lista de bilionários da Forbes, Algéria, Lituânia, Tanzânia e Uganda. Em março de 2014, a Forbes lançou uma ferramenta que segue os preços das ações de empresas listadas nas bolsas mundiais e mostra a mudança nas fortunas dos bilionários a cada 5 minutos. Vou explicar a metodologia da Forbes para encontrar bilionários adaptando o artigo Slula, Brasil's former president, a bilionária. Publicado em agosto de 2013. Acredito que a leitura atenta do artigo a seguir esclareça a maior parte das dúvidas sobre quem é considerado bilionário pela Forbes e como é o processo de descobrir e revelar a vida desses ricaços. Como vocês irão concluir? O processo é extremamente mais trabalhoso do que sugeriu o humorista e apresentador de televisão Danilo Gentili. No programa de noite ao me perguntar Como você descobre um bilionário? Espero um cara de terno mas chique ir ao caixa eletrônico e ficar ali vendo quanto ele digita. Lula, ex-presidente do Brasil, é um bilionário? Um caro leitor me perguntou se a Forbes investigou a fortuna de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para explicar a metodologia da Forbes para compilar fortunas. Forbes publicou a primeira lista de bilionários do mundo em 1987. Naquela época, o japonês Yoshia Kitsutsumi era a pessoa mais rica do mundo e havia 140 bilionários ao redor do planeta. Este ano, a Forbes publicou a lista de bilionários em março, apresentando um total de 1.426 bilionários no mundo. Recorde de todos os tempos. A Forbes tem jornalistas espalhados pelo mundo fazendo a investigação necessária para encontrar o valor dos ativos dos indivíduos, como imóveis, a arte, iates, dinheiro e, obviamente, participações em empresas públicas e privadas. Tentamos checar os números com todos os bilionários. Alguns cooperam, outros não. Nós também consultamos uma série de especialistas externos em vários campos. Ao longo do ano nossos repórteres se reúnem com os candidatos da lista e entrevistam seus funcionários, rivais, advogados e analistas. Às vezes, os repórteres viajam para conhecer bilionários ou até mesmo voam com eles, como Rian Mack, repórter sediado em São Francisco, fez com o bilionário fundador da GoPro, Nicole Odiman. Nosso trabalho também pode ser muito tedioso. Kaleb Melbi, membro da equipe da riqueza da Forbes, sediado em Nova York. Descreve, eu leio os documentos da Securities and Exchange Commission, SEC, Comissão de Valores Mobiliários do Zewa, uma agência do governo federal dos Estados Unidos responsável por regular as bolsas de valores, como se fosse o meu trabalho. Por que é o meu trabalho? Luisa Crow e Querido lançam as duas editoras que supervisionam toda a cobertura global da equipe da riqueza e aprovam os números finais das fortunas dos bilionários do mundo. Elas têm seguido as pessoas mais ricas do mundo há mais de 15 anos. Alguns bilionários publicamente não concordam com a avaliação da Forbes, um caso emblemático a do príncipe Awalid, que está ameaçando processar a revista por causa de um artigo que levantou dúvidas sobre seu patrimônio líquido. Resumindo, príncipe Awalid, sobrinho do rei Abdullah e neto do fundador da Arábia Saudita, aparentemente queria estar entre os dez mais ricos da lista da Forbes e ficou muito decepcionado por a publicação classificar seu patrimônio líquido em apenas 20 bilhões de dólares, tornando-a a 26ª pessoa mais rica do planeta. Alguns outros bilionários, inclusive brasileiros, reagem de forma diferente à lista. Eles preferem não estar presentes, alegando problemas de segurança. Alguns chegaram diretamente até nós e pediram para ter seus nomes removidos da lista. No entanto, se nossa aprofundada pesquisa revela que alguém é um bilionário, vamos manter o seu nome na lista, a menos que a pessoa pertença a uma família real, ou seja, um ditador que acumulou fortuna graças à sua posição de poder. Isso não quer dizer que fugimos do fogo, até expomos algumas histórias ultrajantes, por exemplo, na matéria o africão princesa banquei 3 dólares bilion em a country living com 2 dólares a dar em tradução livre. Como uma princesa africana acumulou 3 bilhões de dólares em um país que vive com 2 dólares por dia. Às vezes, a Forbes também explica porque o nome não está na lista. Veja o artigo Iressu e Jeanette Jackson e Snotchour Billionaires list em tradução livre. Veja o porquê de Jeanette Jackson e não está na nossa lista de bilionários. Depois de ter explicado a nossa metodologia, eu quero destacar que, embora existam alguns bilionários que são políticos, Lula não é um deles. Caso contrário, ele estaria, obviamente, presente na lista da Forbes atual. Alguns exemplos de políticos que são bilionários. Sebastián Pinheira, presidente do Chile, tem uma fortuna estimada em 2,5 bilhões de dólares. E Michael Bloomberg, prefeito de Nova York, tem uma fortuna avaliada em 27 bilhões de dólares. Depois de deixar o cargo de presidente do Brasil, a imprensa sugeriu que Lula, ou o Instituto Lula, recebeu cerca de 100 mil dólares para um discurso de 50 minutos para a LG, em 2011. Também saiu na mídia que ele deu palestras para a Microsoft, Tetra Pak, e foi pago por empresas brasileiras de construção, como a Odebrecht, para viajar a seis nações na África e dar palestras para executivos locais. No entanto, não há evidências que sugerem que Lula está perto de se tornar bilionário. O filho de Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, apelidado de Lulinha, ainda, não se tornou um bilionário tampouco. Recentemente, Lula negou publicamente os rumores de que Lulinha tem um jato de 50 milhões de dólares e que seja um dos donos da JBS, a maior produtora mundial de carne bovina, por faturamento, com um valor de mercado superior a mais de 10 bilhões de dólares. Antes que seu pai fosse eleito presidente do Brasil, Lulinha trabalhou como estagiário em um zoológico. De acordo com a imprensa brasileira, em 2004, um ano após a primeira eleição de Lula, o filho lançou a GameCorp, empresa que produz conteúdo para a TV e internet. Em 2005, a mídia brasileira indicou que a GameCorp recebeu mais de 2,3 milhões de dólares da Telemar, hoje conhecida como Oi. Embora o próprio Lula tenha afirmado que seu filho era o Ronaldinho do mundo dos negócios, a GameCorp não foi muito bem e suas perdas já somaram mais de 4 milhões de dólares. Houve uma série de boatos sobre a riqueza da família de Lula, mas nada baseado em fatos reais. Entre os 46 bilionários brasileiros na lista desse ano, artigo publicado em 2013, em 2014 há 65 bilionários brasileiros. O mais ativo na política é Guilherme Leal, que tem uma fortuna avaliada em 1,8 bilhões de dólares. Leal fez fortuna ajudando a transformar a Natura, versão brasileira da Avon, em um negócio multibilionário. Ele se demitiu da Natura para concorrer como vice-presidente na eleição presidencial brasileira de 2010, mas não ganhou. Hoje, Leal também está contribuindo com novas formas de fazer negócios, como parte do BDM, com Richard Branson, professor. Moomadio Nus, Ariane Elfinton, Ratan Tata e outros grandes nomes. Outro bilionário brasileiro que não teve tanto sucesso na política quanto nos negócios é Antônio Hermírio de Moraes, a 74ª pessoa mais rica do mundo. Moraes, 85, perdeu uma disputa para governador do estado de São Paulo em 1986. No Brasil, há um consenso geral de que a corrupção é generalizada e que há muito dinheiro envolvido na política. Na verdade, uma das principais razões por que muitos brasileiros tomaram as ruas recentemente foi para protestar contra a corrupção predominante. O leitor Juliano Mozantini comentou um artigo descrevendo curiosidades sobre os 46 bilionários brasileiros, tenho certeza que a lista aumentaria se a Forbes investigasse contas bancárias de alguns políticos brasileiros. Mas vai ser um pouco trabalhoso, porque a maioria das contas está em paraísos fiscais. É amplamente conhecido que o atual governo tem ajudado muitos bilionários brasileiros, notadamente Ike Batista, principalmente por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, me diz, no entanto, Léo é o único bilionário brasileiro que está envolvido com a política em tempo integral. A Forbes está sempre tentando descobrir novas informações e novos bilionários. Dicas que levem a novos bilionários, políticos ou não, são sempre bem-vindas. Antes de mergulharmos no grosso do livro, acho que vale a pena contar a minha trajetória de como viria um caçador de bilionários, ou como disse Lucas Mendes, Ancora do Manhatan Cominectiun, Grão Mestre dos Bilhões. Quem sou eu? Nasci e cresci em São Paulo, capital financeira da América Latina. Minhas duas principais paixões, antes de conhecer minha noiva, sempre foram ler e jogar futebol. Ao me formar no ensino médio do Colégio Cium, encarei o dilema de estudar economia na Universidade de São Paulo, USP, ou, como muitos brasileiros, me dedicar ao sonho de ser jogador profissional de futebol. Fui capitão do Juventus da Mouca na adolescência, e meu irmão é jogador profissional, atualmente defendendo as cores do Grêmio. Então, inesperadamente, recebi uma proposta de bolsa de estudos da Universidade Falegue de Kingston, Fidu, em Nova Jersey, que na época havia sido eleita a sétima melhor faculdade dos Estados Unidos em empreendedorismo pela princeton Reveille. A contrapartida para a minha bolsa de estudos era que eu teria de defender a equipe de futebol, só que ser como dizem os americanos, da faculdade, que havia sido campeã durante quatro anos seguidos. Eu nem sabia o que era o SAT, espécie de vestibular do Zewa, mas acabei aceitando, mesmo sem ter pesquisado sobre como estudar em alguma outra universidade nos Estados Unidos. A Fidu estava localizada a 15 minutos do centro de Manhattan e meu sonho era viver no que eu considerava, e ainda considero, ser a capital do mundo. Me formei em três anos em vez de quatro, como descobrirá com a leitura do livro, O Homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Leman, fez o mesmo, e resolvi pendurar as chuteiras por pensar, não me destaquei na liga de Soxer Universitária Americana. Logo, minhas chances de chegar longe como jogador de futebol profissional a uma liga relevante são pequenas e eu quero ser e estar entre os melhores em qualquer coisa que fizer. O futebol vai ser frustrante para mim, vou buscar outra profissão. Sempre fui inquieto e busquei ser 100% independente financeiramente, por isso durante a faculdade, enquanto tinha mais cursos que os outros para me formar mais rapidamente, também trabalhei como supervisor de um hospital em Manhata nos finais de semana. Fui mentor de matemática, vendi seguros de vida, trabalhei em uma divisão do City Group, fui mascote do time de basquetebol, trabalhei na academia da faculdade e na lavanderia do time de Soxer. Ao me formar, passei um ano viajando pelo mundo, principalmente na Itália e França. Sou cidadão italiano e fiz questão de explorar minhas raízes e me tornar fluente na língua de Dante. Depois do ano sabático, comecei a trabalhar no mercado de commodities agrícolas para a Noble Group, um dos maiores conglomerados de trading do mundo. Fundado pelo bilionário inglês Richard Germain, que conheci em Hong Kong, também trabalhei nos escritórios de Lausanne, Suíça, Buenos Aires, Montevidéu e São Paulo. Saí da Noble Group para me mudar para Paris e ingressar no curso de pós-graduação Master's in Management da Esquipe Europe, a escola de negócios mais antiga do mundo, fundada em 1819. Não sei ao certo quando, mas após assistir a uma conferência sobre investimentos no Brasil na universidade, conheci o Dete Vodopives, brasileira radical em Paris que me convidou para escrever sobre economia no seu blog Brasil Global. Resolvi aceitar principalmente por estar receoso de que a vida acadêmica me distanciasse demais do mundo real. Não imaginava que minhas mal traçadas linhas naquele blog seriam o embrião para cavar um espaço na Forbes anos mais tarde. Em uma festa da faculdade, celebrando que o programa que eu cursava havia sido eleito o número um do mundo pelo Financial Times, conheci um ex-aluno que me convidou para fazer entrevistas para o grupo Boloré, conglomerado francês que opera a mais extensa rede de logística integrada da África. Os donos da empresa são os herdeiros da bilionária família francesa Boloré. Fui contratado para ser gerente de projetos em Guiné-Conacry. Minha principal missão era estreitar a relação com a Vale, que estava fazendo investimentos multibilionários no país. Terminada a experiência profissional na África, antes de voltar aos estudos em Paris, fui para Nova York representar a universidade na sede da ONU. Num ponente prédio planejado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, participando do National Model United Nations, num evento que reúne estudantes das principais universidades do mundo inteiro. Cada universidade representa um país membro da ONU e os estudantes acompanham o dia a dia de um diplomata ou funcionário da ONU. Foi uma delícia, mas descobri que preciso estar em um ambiente onde meritocracia é o que te faz avançar e desistir da carreira diplomática. Durante esse período em Nova York, fui convidado pela Forbes para escrever sobre mercados emergentes. Comecei a escrever para a renomada revista norte-americana, fundada em 1917, em julho de 2011. Depois do período em Nova York, antes de retornar a Paris para completar os estudos na Esquipe, Trabalhei durante um verão em Pequim. Minha missão era levar chineses, jogadores, técnicos, árbitros, médicos esportivos, dirigentes, entre outros, para se aperfeiçoar concursos na Granja Comari, Rio de Janeiro. Fluente em cinco línguas e com experiências profissionais em cinco continentes, retornei a Paris para continuar, apaixonadamente, meus estudos. Fiz parte de um grupo de estudantes que foi patrocinado pela Câmara do Comércio Israel-França juntamente com diversas outras empresas para viajar por mais de dez cidades em Israel e descobrir por que o país do Oriente Médio é conhecido como T-Startup Nation, nação das empresas nascentes de tecnologia. Visitamos os escritórios de gigantes como Google, Procter e Gumbly, Ocom, nadamos no mar morto e batemos papo com o vencedor do Prêmio Nobel em Química, Dr. Dan Chestman, sabe o que acredita que empreendedorismo é a única maneira de manter paz a longo prazo no Oriente Médio e que me convenceu de que a melhor chance para ter sucesso é multiplicar tentativas e nunca cometer o mesmo erro duas vezes. A missão foi um sucesso e voltamos para Paris cheios de ideias inovadoras. Antes de me formar, a Ernstian Diong, consultoria que emprega mais de 190 mil pessoas ao redor do planeta, patrocinou uma viagem de um grupo de estudantes, do qual eu fazia parte, a Xangai. Nosso objetivo era fornecer consultoria a empreendedores estrangeiros na megalópole chinesa. Ao retornar da Ásia, me formei com a tese por que empreendedores de sucesso se dedicam a filantropia? Como você pode reparar na minha trajetória, meu slogan pessoal é não sei qual é a pergunta, mas a resposta certa sempre é viajar. Sempre viajei muito, por trabalho, estudo, família, lazer e qualquer outra desculpa que consegui. A propósito, boas desculpas para viajar sempre são bem-vindas. Viajo porque creio que o melhor investimento possível a fazer enquanto jovem é investir em mim mesmo. Viajar foi a melhor maneira que encontrei de aprender mais e mais rápido, pois saindo da minha zona de conforto, aprendi novas línguas e maneiras de viver, pensar, sentir, decidir, medir, desafio que considerava verdade, adquiri bagagem cultural, e espero um dia ser uma pessoa densa que consegue ter verdadeira compaixão e me colocar no lugar do outro. Finalmente, entendi que o mundo é um lugar pequeno e gigante ao mesmo tempo. Amir Klink, explorador brasileiro que foi o primeiro a atravessar o Atlântico Sul a Reno e a circunavegar a região polar Antártica, deu uma palestra de fim de ano para a Noble Graup, aquela empresa onde trabalhei como trader, ele explica melhor do que ninguém. Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é o pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos, e simplesmente ir ver. Amir Klink Buscando a melhoria pessoal, acabei criando algumas vantagens competitivas e cavando um espaço na equipe da riqueza da Forbes. Minha expertise com línguas e conhecimento de diversas culturas, meu tempo como trader de commodities agrícolas e meus dois diplomas em buzinês me deram as ferramentas necessárias para realizar as complicadas avaliações dos valores das empresas dos suspeitos bilionários. Apesar de não ter estudado jornalismo, na Forbes me encontrei profissionalmente. Eu viajava todos os dias, sem sair de Nova York. Uma semana normal incluía pesquisas aprofundadas sobre um bilionário do ramo da educação no Brasil, verificação da fortuna da família dos herdeiros da mais antiga firma de diamantes na Europa, telefonemas para herdeiros dos maiores bancos da América Latina, discussões acaloradas com secretárias de bilionários europeus. Cheguei a pesquisar por um considerável tempo qual seria o tamanho da fortuna da igreja católica. Desisti antes de chegar ao fim dessa. Não sei se serei jornalista para sempre, mas não há dúvidas de que cobrir bilionários me fez ir a fundo nos mais diversos temas e setores da economia mundial. Aprendi que o brasileiro mais rico se formou em 3 anos em vez de 4 em uma universidade no Zéu e no início da carreira trabalhou brevemente como jornalista. Também vi o segundo americano mais rico explicar que um gestor deve escrever muito bem. Esse deve ser seu principal ponto forte. Se você não domina a escrita, possivelmente não pensa com a clareza necessária para se tornar um profissional de investimentos de classe mundial. Você deve saber convencer, entreter e chamar atenção com seus textos, ou está morto como gestor. Na Forbes, aprendia sobre os mais variados temas, li o tempo todo e ainda era pago para isso. Estava no paraíso. Acha que estou exagerando? Segue um parágrafo de um artigo que escrevi em março de 2013. Um bilionário é chamado Deus. Eu nunca pensei que iria escrever ou ler isso, mas, Deus nasceu no Azerbaijão e seu patrimônio líquido é de 3 bilhões de dólares. Um magnata do mercado imobiliário teve Mick Tison como seu padrinho de casamento em uma cerimônia que custou mais de 1 milhão de dólares. Um bilionário foi acusado de ter relações sexuais com sua enteada. Outro bilionário foi acusado de ter relações sexuais com uma prostituta menor de idade. O bilionário que mais perdeu dinheiro no ano viu sua fortuna evaporar mais de 53 mil dólares por dia, em média, durante um ano, enquanto seu filho atingiu e matou um ciclista ao dirigir sua Mercedes-Benz S. LR McLaren. Um bilionário de Nova York foi proibido de entrar na rede de restaurantes japoneses ultra chiqui nobu. Fico encantado em aprender e compartilhar essas baboseiras divertidas que deixam claro que, apesar de os bilionários serem mestres na arte de ganhar dinheiro, não são exemplos para tudo na vida. Na Forbes, minha principal conquista até aqui, além dos amigos que ficarão para a vida toda, foi ser coautor da matéria de capa com a presidente do Brasil Dilma Rousseff, que havia sido eleita a terceira das mulheres mais poderosas do mundo. Apesar de ter adorado trabalhar para Forbes, eu acabei abandonando a redação para empreender, segui contribuindo e caçando bilionários como freelance, e continuei apaixonado pelo tema bilionários. Certo dia, minha noiva Amadison, sem querer, introduziu a ideia de dividir com o mundo minha descoberta de que os bilionários possuem mais características em comum do que a quantidade de zeros antes da vírgula em suas contas bancárias. Vou lá. Aqui está o livro. Se gostar, agradeça Amadison. A minha amada noiva sempre diz que é superficial focar nas pessoas mais ricas do mundo enquanto mais de 40% da população mundial luta para sobreviver com menos de 2 dólares por dia e a mesma quantidade de pessoas não tem acesso nem a saneamento básico. Ela acredita que devemos nos concentrar em ajudar aqueles que mais precisam de nossa ajuda. Se você concorda com ela, comece lendo o capítulo 6 Bilionário Essensivo à Filantropia. Tento mostrar a Amadison e aos caros leitores que muitos bilionários estão definitivamente comprometidos em melhorar este mundo. Creio que, em grande parte graças às ações de alguns bilionários, veremos o fim da miséria absoluta ainda nessa geração. Foi uma delícia voltar a escrever em português. Parti do Brasil em 2005 e as únicas coisas sérias que escrevi em língua portuguesa foram um perfil de Walter Torre para Furbes Brasil 3 sobre o engenheiro por trás do novo estádio do Palmeiras, e dois artigos a convite do O.O. em 2014. Caridade e curtição, como o príncipe Baibó está vivendo a Copa e o Brasil e como um bilionário curte a Copa do Mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL